Tremor e ansiedade. Esse é o assunto do vídeo de hoje, depois de uma pergunta que eu recebi sobre tremor no olho e tremor nas mãos. A gente pode associar isso a estados ansiosos? Essa pergunta foi mandada no Instagram, na verdade não foi bem assim, foi uma pergunta relacionada à ansiedade e uso de sertralina, mas eu quero que vocês entendam um pouco mais disso e que fiquem menos preocupados, porque a gente sabe que a ansiedade aumenta a preocupação, a gente acaba pensando em coisas mais graves e o objetivo meu desse canal aqui é deixar tudo mais claro para você e que você fique mais tranquilo. E aí, a primeira pergunta é, você já sentiu tremor no olho do nada? Se você já sentiu, fica aqui, comenta aí para mim e se não está inscrito nesse canal ainda, clica no botão vermelho, ativa o sino para depois você ver os outros vídeos, mas agora a gente vai conversar sobre isso. Bom, é muito comum as pessoas chegarem para mim dizendo, ah doutora Ana, meu olho está tremendo do nada, que coisa mais incômoda, será que tem algo grave acontecendo? Ou depois de uma crise de pânico ou de estados de muita preocupação, em período de muito estresse, a pessoa começar a ter tremor e vir perguntando para mim, ah eu devo estar com alguma coisa grave, preciso fazer um exame para ver o que está acontecendo porque eu estou me tremendo. Bom gente, de fato, estados ansiosos podem gerar sim tremores. Tremores de mão, por exemplo, bilateralmente, de forma simétrica, mãos, braços, a pessoa se sentir assim, especialmente quando ela vai pegar uma caneta para assinar, quando ela vai comer, ela começa a perceber que está estranho ou as pessoas começam a dizer, nossa você está tremendo, porque às vezes nem é um tremor tão evidente a ponto de derrubar a xícara, nada disso, como acontece algumas vezes com paciente com Parkinson. Aliás, Parkinson é uma das coisas que as pessoas sempre pensam e têm medo quando falam de tremor e isso eu vou esclarecer a vocês daqui a pouco, tá? Primeira coisa é que tremor de pálpebra a gente chama de bléfaro espasmo. Bléfaro de pálpebra, espasmo de movimento muscular voluntário. É bem comum como origem disso, sendo o estresse, sendo uma noite mal dormida, né? Um período em que você está com muito cansaço, muita demanda física, demanda psíquica, isso acontece. Isso assusta algumas pessoas porque é algo que surge do nada, mas também vai embora do nada, né? Isso é um sinal, inclusive, pra você, né? Que você pode observar. Se você começar a apresentar isso com muita frequência, isso é um sinal de alerta. É um sinal de alerta pra você. Será que está num ritmo muito acelerado? Será que anda com muita ansiedade? Será que está dormindo muito mal? Que tal dormir mais cedo pra tentar ficar um tempo maior na cama? Coisas possíveis de você pensar em termos de relaxamento. não quero deixar explícito aqui a ideia de que a única forma de explicar o bléfaro espasmo é por estresse, tá? Esse é o foco do nosso canal, né? Pensando em saúde mental, mas a gente sabe que o pessoal da oftalmologia tem, sabem da neurologia, existem outras causas de bléfaro espasmo, mas falando de ansiedade, isso realmente pode acontecer e no estresse também. Uma outra coisa importante é que o que acontece? Quando o paciente tem, tá mais estressado e tudo, ele pode ter, iniciar um tratamento. E aí ele inicia um tratamento e ele começa a ter tremor depois que ele começou, por exemplo, um medicamento. Pode acontecer com coisas naturais também? Pode, viu? Isso é um mito dizer que não pode, acontece menos, mas é porque a gente vê mais comumente as pessoas usando medicamentos como sertralina, fluxetina, né? Inibidores seletivos de recaptação de serotonina nessa classe e também inibidores seletivos de recaptação de serotonina e adrenalina, como desvenlafaxina, como venlafaxina. Pode acontecer o tremor logo após o início do tratamento. Você começa a perceber que tá tremendo. E aí, se a pessoa sofre de ansiedade generalizada, qual é uma das coisas mais comuns que vocês me veem falar aqui que acontece? Pensamento catastrófico. E aí o que ela imagina? Algo muito grave tá acontecendo, né? Vamos voltar um pouco e pensar se um tremor começa a acontecer. Depois do uso de uma medicação, a primeira coisa que você tem que pensar é que pode ser por conta da medicação. E isso não acontece só com medicamentos psiquiátricos, tá gente? Isso é importante ficar claro, mas é bem comum a gente ver isso, inclusive é a minha realidade, né? Então eu posso falar disso, né? Porque isso é bem frequente de você pegar alguém vindo com essa queixa ou apresentando isso após o uso de alguma coisa. Mas pode acontecer com o uso também de remédios para asma, como berotec, como sabutamol, como uso de antiarrítmico, como amildarona, né? Pode acontecer. E também, na psiquiatria, não só os antidepressivos, mas ácido valpróico, carbonato de lítio e os antipsicóticos, como olanzapina, como risperidona, aloperidol. Isso não é incomum de acontecer. E aí, quando a gente está falando de uso de medicamento, eu preciso deixar claro para vocês, para que esse vídeo fique um pouco mais completo em relação a isso, é que existe uma coisa que as pessoas sempre pensam que é, tá tremendo a mão, já pensa em Parkinson. Mas existe uma coisa chamada parkinsonismo. Parkinson não é parkinsonismo, tá? Uma pessoa com Parkinson, um neurologista pode falar a palavra parkinsonismo, falando dos sintomas, mas quando a gente fala essa palavra, a gente está falando de um conjunto de sinais e sintomas que se assemelham aos sintomas do mal de Parkinson. E o parkinsonismo é mais comum em uso de, é muito comum após o uso de medicações, especialmente na psiquiatria, e eu tô falando disso porque eu falei dos antipsicóticos, né? Porque a alteração do movimento no Parkinson é por conta da degradação de neurônios dopaminérgicos, né? de dopamina. E aí você tem um distúrbio motor. Quando você está usando medicamentos que atuam na dopamina, né? Como esses que eu citei, risperidona, aloperidol, alanzapina, quetiapina, você tem uma alteração da dopamina, uma redução da recaptação, né? Dessa dopamina, uma redução da dopamina na fenda. E aí você pode ter sintomas sintomas relacionados, que pode a pessoa pensar que é Parkinson por causa do mecanismo. E aí você vai ter uma, precisa de um exame pra comparação e avaliar o que de fato tá acontecendo. Sintomas que são relacionados ao parkinsonismo que nós estamos falando, a gente tá falando de uma alteração, uma lentificação do movimento, a gente tá falando de uma alteração, inclusive, na maneira, você pega o braço da pessoa assim, fica um pouco mais rígido, né? Tem uma rigidez, você tem uma instabilidade da marcha e do equilíbrio. Então, são coisas importantes pra se observar em pessoas que usam há muito tempo esse tipo de medicação, dessa classificação de antipsicótico que eu tô falando, tá? Não tô falando disso diretamente relacionado ao uso de antidepressivos. A gente pode ter tremores com o uso dos antidepressivos, como eu falei, e isso precisa ser observado. Normalmente, quando você começou o tratamento, começou a tremer, conversa com teu médico sobre isso. Pode acontecer de não passar esse tremor, né? E a única solução pode ser realmente trocar de tratamento, mudar a estratégia. Alguns médicos fazem uma associação com beta-bloqueador, se o paciente estiver muito bem e for só essa questão. Algumas pessoas ficam com tremor e preferem manter o uso daquela substância que tá usando, porque ficou muito melhor e, às vezes, o tremor, ele não faz uma... não causa uma desfuncionalidade, né? Não atrapalha a vida da pessoa de forma significativa e aí a próprio paciente prefere não tirar, tá? Uma das coisas que a gente precisa fazer de diagnóstico diferencial em relação a tremor e o mais comum associado ao tremor da ansiedade é o tremor essencial. Tremor essencial é bem semelhante, que é um tremor de fino, né? Como eu tô mostrando aqui pra vocês, que é mais ou menos o que acontece com o uso da sertralina, com esses remédios que eu tô falando, e na ansiedade. Mas no tremor essencial, a causa não é por ansiedade, nem por remédio, nada disso. Inclusive, tem um padrão genético, né? Nesse tipo de tremor e... mas a gente não pode dizer que uma pessoa com tremor essencial não piora em estado de ansiedade. Uma pessoa com tremor relacionado à ansiedade não exclui o fato dela ter também tremor essencial, tá? Isso a gente... eu gosto de falar isso pra vocês, pra vocês entenderem que uma coisa não exclui a outra. Então, quem tem tremor essencial pode até piorar o tremor em estado de ansiedade, tá? E isso precisa ser diferenciado até pra pessoa poder saber de fato o que acontece com ela. Mas uma coisa bem presente, comum da gente ver, que você pode perceber e diferenciar facilmente, é que a pessoa que tem tremor essencial não precisa estar ansiosa pra estar apresentando o tremor de extremidade percebido pelos outros ou por ela mesma nas atividades cotidianas. Certo? Algumas pessoas me perguntam em relação à ansiedade do blefar espasmo, mas também perguntam sobre tremor de músculo, né? Às vezes você pode ter um tremor de um músculo ou de um grupo muscular. Esse tremor de músculo, né? Ou de um grupo muscular pode acontecer por cansaço daquele grupo muscular. Pode pode acontecer por questões nutricionais também, pode acontecer por fadiga, né? Isso é importante. E aí você não precisa pensar, tem algo muito, muito grave acontecendo, se você começar a refletir sobre isso que eu tô falando, que pode ser o seu caso. Essencialmente, tratamento de tremor, de uma forma geral, surgiu repentinamente. Tem um tremor de mandíbula associado, tremor de língua, não tem um estresse anterior, não tá vivendo nada, não faz tratamento psiquiátrico, não... Tudo... Se a coisa é dessa forma, tremor, quem faz essa avaliação completa é o neurologista, tá? É o especialista, é o médico especialista direcionado que você deve ir pra avaliação de tremor. Na psiquiatria, a gente avalia muito o paciente com o tremor relacionado ao estresse, o tremor psicogênico, o tremor secundário ao uso de medicamento e o parquinsonismo relacionado também ao uso de antipsicóticos especialmente, certo? Eu espero que esse vídeo tenha te esclarecido. Se você já apresentou tremor por um dos motivos que eu falei aqui, escreve aqui, compartilha com a gente e se você tem alguma dúvida sobre, inclusive, outros assuntos, pode colocar. Eu tenho olhado aí o que vocês escrevem pra, inclusive, fazer vídeos direcionados pra vocês, né? Respondendo às perguntas que, de fato, lhes interessa, pra que fique tudo muito claro, pra que fique muito bem esclarecido o sintoma e você possa ficar mais calmo ou ter um direcionamento do que precisa fazer, tá? Compartilhe esse vídeo se você acha que vai ajudar as pessoas, alguém que tá passando por isso. E se você sofre com quadro de ansiedade e tem vários sintomas que você tem dúvida, tem vários vídeos aqui nesse canal sobre isso. Tem o meu livro Ansiedade Controlada, se você não leu, tá disponível aqui abaixo desse vídeo em audiolivro e na versão digital. Aqui abaixo tá o link e tem muita coisa aqui pra você tirar suas dúvidas, tá bom? Se ainda não tá inscrito, clica aí no botão vermelho e se inscreve e eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá!